Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje com uma super novidade, nosso treinamento Drop Full foi totalmente atualizado, todo remodelado, foi feito totalmente do zero novamente, ficou muito mais completo, tudo para agradar você que está querendo um treinamento completinho de Drop Ship, tá bom? Vou mostrar um pouquinho do treinamento para você ver como ele está bem completo agora. Olha só, apresentação aqui do curso, né? Aqui sobre o conceito básico é Drop Ship, conhecendo os fornecedores, escolhendo o seu nicho, público vencedor, como você faz sobre o recebimento pelo mercado pago, um produto top vencedor, né? Vou mostrar aqui. Se não paralisar, se alguma coisa não estiver saindo do jeito que você quer, né? O ciclo de vida de um produto, escolhendo o seu domínio, mudando o DNS, daí criando a fanpage, Instagram, para depois você poder fazer anúncio, escolhendo o template, né? Nós temos 12 modelos de template que você pode escolher, então aqui a gente ensina certinho. Aqui a parte mais de configuração da loja, né? Editando o rodapé, editando o menu, criando coleções, criando a conta do mercado pago. Nossa plataforma tem checkout transparente, então aqui ensina a fazer checkout transparente no mercado pago. Mercado pago, bom que ele paga até um dia depois, né? O pagamento está na tua conta, então a gente usa por enquanto o mercado pago. Está em desenvolvimento o nosso próprio checkout, o nosso próprio gateway de pagamento. Em breve ficará pronto também. Aqui ensina a importar os produtos do AliExpress, fazendo os pedidos, entendeu? A gente tem um plugin que importa os produtos automaticamente, lá do AliExpress, né? E o mesmo plugin que faz a importação, também ele faz os pedidos. Então ele puxa todos os dados do cliente ali da sua loja, preenche para você lá no AliExpress, para facilitar, você não precisa ficar digitando os dados do cliente. Então ele faz isso automaticamente também. Você cria também e-mails personalizados, né? Tipo contato, arroba o nome da sua loja, entendeu? Passa muito mais profissionalismo, a parte de copy, né? Muito importante, copy para fazer o anúncio. Aqui uma estrutura matadora para a landing page, né? Estrutura de copy para a landing page, certo? E depois nós viemos aqui na parte já de Facebook, né? Parte de anúncios também, você vai receber. Todo focado para drop, tá bom? Isso aqui é tudo focado em drop. E aí, ó, te ensina a criar o UBM, instalar sobre o pixel de Facebook, instalar pixel, os objetivos, né? Que você vai usar lá, purchase, initiate account, entendeu? Como você fazer todo o planejamento, uma estrutura de campanha, o orçamento diário, né? E você vai aprender tanto a fazer campanhas tanto no CBO quanto no famoso 151, né? Que eram as campanhas padrão. Segmentação, otimização e os últimos cuidados, tá bom? Então, está bem completo. Tem tudo que você precisa para decolar realmente no dropship. Então, tem tudo aqui. Então, o treinamento está bem completinho. E tem algumas novidades também. Vou falar agora as novidades. Fora esse treinamento todo atualizado. Agora a gente tem suporte via WhatsApp. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Então, você tem alguma dúvida? Ficou em dúvida? Agora você chama no suporte pelo WhatsApp. É muito mais rápido o atendimento. E também, aqui é um bônus, que é um treinamento da mentoria, né? Que foi liberado para o pessoal aqui do Dropful, né? Que é um treinamento de contingência. Contingência para você não tomar bloqueio nas suas contas lá no Facebook. Então, aqui foi feito todo um treinamento ensinando como você faz uma contingência. Os tipos de bloqueios que existem. A gente ensina aqui sobre como criar um BM matriz. E depois os BMs filiais, né? Que vão sustentar. Então, você vai anunciando os BMs filiais. E aqui no BM matriz você vai ficar sempre com o seu pixel e nunca vai perder o pixel, entendeu? E aqui ensina tudo na prática, dicas ex. Então, esse treinamento aqui de contingência é excelente e complementa aqui do Dropful para você não tomar bloqueio, tá certo? Era isso as novidades. O curso foi todo atualizado agora, né? Em 2020. Então, ficou muito mais completo. Então, te espero lá dentro do treinamento. Vou deixar o link ali na descrição do vídeo do treinamento. Qualquer dúvida é só chamar. No próprio site tem um botãozinho do WhatsApp. Vai entrar em contato e falar diretamente conosco, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.